E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubismo e vc galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal Trazendo pra vocês as principais notícias, as principais novidades Que estão acontecendo no mundo da bola, no futebol em geral E meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre Cagawa no Botafogo É rapaziada, a torcida do Botafogo vem subindo a hashtag aí Cagawa no fogão, hashtag que inclusive chegou nos trend tops do Twitter Vamos ver o que tem de verdade, o que tem de mentira Nessa possibilidade de Cagawa jogar no Botafogo Também vamos falar sobre a renovação de Dodi com o Fluminense Será que Dodi renova ou não com o tricolor carioca? E também temos notícias sobre o Miguel Angel Ramirez no Palmeiras Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Também não se esqueça de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela Arroba Malfrão FC E se você quer comprar a camisa do seu time de coração Em uma loja totalmente confiável, no qual você pode ter certeza que o produto vai chegar até a sua casa Acesse esse Instagram que está aparecendo aqui na tela Arroba Futshops E que também está no primeiro link da descrição E agora sim, bora para as notícias E galera, o Palmeiras formalizou o interesse no técnico Miguel Angel Ramirez Segundo informação confirmada pelo Globo Esporte O Clube Ave Verde avisou o Independiente Del Valle Sobre a vontade de contar com o treinador espanhol para o restante da temporada Essa era uma condição citada pelo profissional Como mostrou em entrevista coletiva na semana passada Para acelerar a negociação, o Palmeiras enviou o diretor de futebol Anderson Barros E o vice Paulo Buossi ao Equador O Clube Ave Verde enxerga essa semana como decisiva para contratar Ramirez E tenta convencer o treinador a aceitar o convite para trabalhar no Brasil A proposta do Palmeiras é de 100 mil dólares por mês para o treinador Hago na casa dos 564 mil reais Sem contar a oscilação do câmbio do dólar Então esse valor seria fixo por um ano de 564 mil por mês O que já torna Miguel Angel Ramirez um treinador mais barato do que Vanderlei Luxemburgo E do que Filipão Ramirez possui contrato com o Independiente Del Valle até dezembro de 2021 E enxerga de maneira positiva uma mudança de ambiente Porém a ideia do Espanhol era deixar o projeto do clube somente depois dessa atual temporada no Equador E galera, se o Palmeiras contratar Miguel Angel Ramirez Vocês vão ver uma mudança totalmente no time do Palmeiras Me arrisco até a falar que o time vai brigar na parte de cima da tabela com esse treinador Porque ele é muito bom, cara Vocês vão ver a diferença dele para o Luxemburgo Vão ficar até assustados Livre no mercado após a rescisão com o Zaragoza O japonês Shinji Kagawa virou o novo sonho da torcida do Botafogo No fim de semana, torcedores agitaram as redes sociais com a hashtag Kagawa no fogão Que chegou aos trend tops no Twitter Jogador de seleção japonesa, Kagawa jogou pelo Cerezo Osaka Borussia Dortmund, Manchester United, Besiktas e Zaragoza Ele atuou com o Honda no Japão e atualmente está com 31 anos Então é um jogador relativamente novo ainda O empresário Marcos Leite, que intermediou as contratações de Honda e Calu Fez postagens enigmáticas no Twitter O que alimentou a esperança de torcedores Porém, tanto a gente quanto o Botafogo negaram que haja alguma negociação em curso Isso segundo o canal Fabiano Bandeira E galera, o Kagawa está livre no mercado e pode chegar de graça a qualquer clube do futebol brasileiro Então não tem aquela questão de você ter que pagar a multa rescisória do jogador Algo do tipo, ele está livre e pode pintar no Botafogo a qualquer momento Claro que não é simples assim Sempre para você negociar com um jogador que está vindo do futebol da Europa Um jogador acostumado a jogar na Europa É bem complicado por conta da questão salarial E também de convencer o cara a vir jogar aqui no Brasil, né? E galera, com o contrato se encerrando no final do ano Doge ainda não tem uma situação definida no Fluminense Após retornar da Europa, Carlos Escuro, empresário do atleta Irá ao Rio de Janeiro para se reunir com o clube carioca E definir o futuro do volante de 24 anos Atual titular no time de Odai Hellman O Camisa 22 não sabe qual será seu destino Seja permanecer no Tricolor das Laranjeiras ou buscar um outro clube Em entrevista ao Globo Esporte O empresário revelou que não está fazendo leilão pelo jogador E que a prioridade é a permanência no Fluminense Doge já teria inclusive propostas de outros times Oferecendo salários maiores do que ele recebe atualmente no Fluminense O jogador quer ficar no clube carioca Mas o Flu não pretende fazer loucuras para manter Doge O que seria essas loucuras? Pagar, por exemplo, um salário de 500, 400 mil reais ao jogador Então tem uma boa chance sim de Doge deixar o Fluminense, rapaziada E galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no mercado da bola No mundo do futebol em geral Se vocês curtiram, deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Grande abraço do Francisco É nóis e fui